Sai, Dexter, sai, sai. Não dá cara. Let's go! Calma, 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 calma. Calma, calma. Você deve estar se perguntando o que caralho o Brian está fazendo jogando o Valorant. Então, se você não sabe, eu tenho um canal no Twitch, vai ser o primeiro link aí na descrição. E eu decidi jogar um pouco de Valorant, porque fazia muito tempo que eu não jogava, deu nisso. Tipo, eu fiz uma live e foi interessante, foi legal. Eu não sou muito bom no Valorant, assim como eu não sou muito bom no Kod, mas eu me diverti bastante jogando. E antes do vídeo continuar, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar seu like. Vamos chegar a mil inscritos esse ano, galera. Tá aqui, tá logo ali. Também não esquece de seguir a gente lá no Roxinho. Então, mano, valeu aí e vamos pro vídeo. Falou. Vamos ver como é que vai ser. Ô, bom dia. Bom. Ah, opa. Bom. E aí? Tô suave. Ó, você não comprou a arma não, pô. Tô comprou a arma não. Caralho. Oi? Tô se fudendo. Não, suave. Tá quase começando. Tá começando. Oi? Uau. Só avisando que minha última partida eu fiquei 2 barra muitos, então não esperem muito de mim. É isso. Eu não conheço esse mapa. Mapa, surra, surra, mapa. Agora eu conheço. Na moralzinha que se meteu essa, irmão. Porra, travou tudo pra mim, tomando o cu. Eu vi, eu vi. Vamos aí. É. Só vamos. Não, pô. Surrender não. Bora, bora, bora sofrer aqui, mano. É, não tem rank, né? É um rank de porra. O foda é que a dominatrix gosta de machucar, né? De ser o feira. Aí, galera. Revealing area. Boa. Enemies spotted. Spike down A. Reload. Down. Eu sou ruim, eu sei que eu sou ruim. Não precisa falar na minha cara, não. Tô suave. Minha voz é gostosa. Não precisa falar na minha cara. Gente, gente, gente. Calma aí, gente. Gente, 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 gente. Gente, eu namoro, gente. Não vai rolar, não. My bad. Eu também namoro, mas não tem problema. Não tem problema. Tem problema sim, vei. Sai, Dexter, sai Não dá cara Let's go Nossa, do nada eu aprendi a jogar, né Do nada Na moralzinha, na moralzinha sova Não, obrigado, eu tava abrindo o mirado no maluco Ele vai lá e faz o que? Solta a smoke dele Agora, vai ter o round Vai, faz oito Faz oito Faz oito Let's go Planta aí, gente Planta aí, gente Tô olhando aqui Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Beleza, misturei de novo Sou burro Ok, ok Tem um cara em Double Doors Filho da puta E ainda não matou Nem pra matar Sova Nem pra matar Bom, galera Mas essa foi a live de hoje E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece Se você assistiu Se você tá assistindo aqui a live Não esquece de deixar seu follow Lá no YouTube Não esquece de se inscrever aqui embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Até a próxima Falou